Aqueles que dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas somente entrará aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Vários me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Vosso nome? Não expulsamos os demônios em Vosso nome? E não fizemos vários milagres em Vosso nome? E então eu lhes direi claramente, retirai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. São Mateus, capítulo 7, versículos 21, 22 e 23. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Elas são não somente a salvaguarda da vida celeste, mas a garantia da paz, da tranquilidade, da estabilidade das coisas da vida terrestre. Por isso, todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas, se apoiarem sobre as suas palavras, serão estáveis como a casa construída sobre a pedra. Os homens a conservarão, porque nelas encontrarão a sua felicidade. Mas aqueles que as violarem, serão como a casa construída sobre a areia. O vento das revoluções, e o rio do progresso, as carregarão. Muitos os chamados, e poucos os escolhidos. Capítulo 18 Evangelho segundo o Espiritismo Evangelho segundo o Espiritismo